Rua O azul do firmamento E no silêncio lento Um trovador Cheio de estrelas Escuta agora Cansa o que fiz Pra te esquecer Luisa Eu sou apenas De um pobre amador Apaixonado Um aprendiz do teu amor A cor do amor Que eu sei que embaixo de extra-neva Mora o coração Vem cá, Luísa Me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me ressuscita Também tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol Nos três cabelos Como o briante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil amores Que eu perdi somente Pra te dar Luísa 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 Luísa